O Pundo Country, orgulhosamente apresenta a maior pancada sonora para os rodeios de todo o Brasil. Top, só um rodeio original. Aqui o rodeio é top. Baby, don't turn out the light. I wanna see you look at me. Produção e edição no Indemores. My heart has a history. I've heard from those who mean the most to me. Before you get too close to me. I think you ought to know. Other hearts are... Alegria voltou a Itamirai novamente. Aô Itamirai nos camarades, boa noite. Um beijo desse corpo no coração de vocês. Galera da minha frente, boa noite. Eu sou bem-vindos Querido lado esquerdo, muito boa noite Rapaziada O nosso descido nesse momento Pode não estar completamente lotado Mas aqui pessoas com valor muito grande Para nós fazermos parte do rodeio E nós nos sentimos nesse momento O verdadeiro arretrão E é isso que nós vamos fazer aqui a partir de agora A alegria voltou a essa cidade A chama do rodeio aqui jamais será apagada Nesse momento, abrem-se as cortinas Para o maior espetáculo da regra Para aquelas pessoas que gostam de rodeio E aqui nós estamos na amarete Empunhando a nossa madeira gaipira E a brinda em oficial O grande rodeio show da nossa vida em Itaberaí No ano de 2012 Contrariando aquelas pessoas Que achavam que o rodeio não aconteceria Além de acontecer em alto nível E aqui eu agradeço mais uma vez As pessoas que idealizaram esse evento E que não mediram esforços Para a reserção desse rodeio Que não é da João Malesqueno Que não é do Luiz Carlos Bonhão Que não é do César Paraná Que não é do Topson e nem dessa comissão O rodeio que é do povo da nossa rede de Itaberaí E aqui nós estamos Em nome dessas pessoas Para desejar a todos vocês Uma boa notícia A única companhia de rodeio nesse estado Mas será o proprietário da companhia de rodeio Que de boa moda não só em Goiás Mas de todo o Brasil O governo se refluta por favor Esse empresário Revolucionou o rodeio aqui No estado de Goiás E todos O palestino é O palestino é Neste momento nós vamos convidar com muita honra Juiz do nosso rodeio Pra animar para o fone do professor Para o meu fone Para convidar na pista O ocultor de rodeio Ao meu lado Trabalha mais uma vez Meu parceiro Rogério Magalhães O Internacional O Internacional Luiz Carlos Coleno Luiz Carlos Coleno Manoara 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 Casado ou solteira Manoarão 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 não significa nada Gostaria de convidar neste momento A Nossa Majestade A rainha absoluta da beleza Eleita a rainha do Daniel Show no ano de 2012 Gostaríamos de convidar A senhorita Bruna Moraes Rainha da festa Seja bem-vinda Rainha A nossa rainha A nossa rainha A nossa rainha casada ou solteira 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 Senhoras e senhores É muito bom estar aqui novamente É muito bom rever-nos aqui É muito bom sentir esse calor todo especial Que só Itaberaí nos proporciona Passando aqui nessa cidade linda Entrando aí pra esse estado do Mato Grosso Sempre passamos aqui Nós pensávamos Meu Deus Será que esse é um lugar É uma festa muito bem produzida Com essa estrutura moderna O que há de melhor no rodeio no Brasil E aqui no estado de Goiás Nós não exportamos só dupla cercaneja não O que é nos busca o entretenimento Mas infelizmente Não tem força suficiente Pra buscar a Deus E nesse momento O locutor de rodeio Sem ter autoridade pra isso Se transforma no porta-voz dessas pessoas E esse momento de oração Sem dúvida alguma Onde pessoas de diferentes credos religiosos Se encontram E se reúnem É um momento de muita energia positiva É um momento de exercitarmos A nossa religiosidade E esses mesmos líderes espirituais Que detectaram o poder Da oração do rodeio Fizeram uma seguinte analogia Pra que você entenda O tamanho do poder E a nossa E a primeira E a segunda E a segunda E a segunda E a segunda É que o povo Estar é a escola Se deram aqui E essa família Se derrindo Pra que a sua família Seja muito bem distribuída Por isso Viva a felicidade Com muita emoção Todas as grandes relações Que são como a gente E que a gente A gente vai nos proporcionar A corrente e bastante Porque a gente O sol só está começando E o agir em você Imaginem vocês Uma festa que muita gente Achei que não aconteceria Eis que surgem alguns loucos Os professores O que é o Brasil Loucos para esse esporte Loucos para ir até aí Pessoas que não precisam Se envolver nesse evento Pelo tempo O maior evento Que essa cidade já viu Talvez a maioria O que é o Brasil Que a gente 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 Isso graças ao trabalho Da nossa comissão Que não pediu esforças Para que eles O grande Valdir Show No ano de 2012 E se você gosta de um rodeio e reconhece o trabalho da nossa comissão... Pode aumentar esse microfone aí, Zezinho. Estamos começando o nosso festão. A unção do Top São, rodeio. E que tenhamos um final de semana maravilhoso e abençoado por Deus, porque é isso que nós sentimos, a presença dEle nos abençoando, vivendo todas as suas graças e promessas. Aqui estamos no rodeio chão de Itaberaí, no chão do ano. E daqui para domingo, moçada, nós vamos chacoalhar isso aqui e vamos pelar aquele pé de manga ali. Não vai sobrar nenhuma vonha de pé até domingo. A nossa festa começou, dizem! Que Deus nos abençoe. Que essas luzes que caem, acormem fielmente na presença de Deus na tua vida. Que ela seja a luz no fim do túnel daquelas pessoas depressivas, cabisbaixas, sem esperança. Deus é tudo na nossa vida, mas saiba você, Deus não invade o coração de ninguém. Ele bate, você abre se quiser. Ter Deus na tua vida é opcional. Assim como o sofrimento também é. E se você não quer sofrimento na tua vida, aceite o batido de Deus na porta do seu coração e o receba. Por favor, galera de Itaberaí, Itaberaí, dá mais uma vez uma salva de palmas a Deus aí. Dá uma salva de palmas a Deus nessa noite. Ele é o rei por excelência. Ele é o rei, Jesus é o rei. Estamos em Itaberaí, do São Goiânio. Uma noite de quinta-feira especial para todos nós. Galera. A Natal, que é bicho goiano da W, dedo de esparada. Aceita, cancela, pique, spam e acessórios. Já pediu a ação de começar a disputa, é só você e ele. Encaixa no banho gurisão. Deixa eu andar na contramão. Cadê o povo de Itaberaí, batendo palmas para o melhor? É o rei. É o rei. Uma disputa em 2012 na linda Itaberaí. É pra Jacóia, o São Goiânio. A cancela abriu pra você e começou a tua disputa. Agora, joelho na máquina que todo piloto é família. Abrindo a cancela da moturinho pra você, vai ano. Finalista em Silvânia comigo. Ludupio na contramão. É mais difícil, tem mais nota. Perfeito. O que é o nome do nome merece palmas. Roderio 2012 com o Uniscar os Goiânio. Abrindo a cancela pra você, Pedro Henrique, vai ano. Encaixa no banho gurisão. Dá na tua mão. É que o boi agora merece palmas. Um milhão. Dois séculos Goiânio. Aí, Itaberaí, Roderio Show 2012. O foco do polimão. A gente manda gurisão. A agropecuária não lhes acançava que se abre. Valendo pra você a disputa em Itaberaí. No ano de 2012, só a primeira noite. Até domingo, o chão treme de verdade aqui. Valendo pra você, Vinícius. É de Itaú Sul no sufoco do polimão que deu. Abriu a cancela pro Vinícius. Devolou o meninão. É de Itaú Sul. A poeira subiu. Queixo no peito. Pêndulo perfeito. Lindo o trabalho do moço popular. E o Luiz Carlos Goiânio. A apresentação com o Gil do Xavier. O Toma Boomerang do Florival. E Caixa Delizinho do Pébelas Pébelas Pébelas. Foi tudo, irmão. Eu dei dois filhos. O Téus, o Silvio Mel. A bola tá do jeito nenhum. Ajeita aí, seu Vilmão. É que tal se o Abriu a cancela no Dubai? E Caixa no Dubai? É Dubai do disparo. O que que é isso? Luiz Carlos Goiânio. O Paulista de Araraquara no Toro Paragraio. Antônio Barreto vai cancelar pra você. E Caixa nesse bom meninão. É Paragraio do Florival. Linda apresentação do menino. O que é isso? Luiz Carlos Goiânio. Feito o trabalho do Paulista de Araraquara. Que representa a água paz. Levantou com tudo ele. Adilho Jesus. O Toro Bobizome do Florival. Luiz Carlos. Luiz Carlos Goiânio. Luiz Carlos. Só falta você em ele. E daí vem. Ivaldo Pereira de vermelho. Mauritão timeiro. Luiz Carlos Goiânio. Deu lado esquerdo. O armário decolou. Vai tu né, da lixa Sam Yourbo. Deixa o paladre na tua mão. Ela sopa e o sixtor da físor da Mário. Cadê as palavras pro Bilii? Luiz Carlos Goiânio. Luiz Carlos Goiânio. Calma o moleque de Rio Abrião. Luiz Carlos Goiânio. Ele da chola e calha morri em infante. Luiz Carlos Goiânio. relief Carlos Coiânio. Abrava, cancela, pique-stop para o menino, decolou o gurizão, ele é de cadeira, hein? Luiz Carlos Goiá. Minha moça, Jesus Pindosinho. Parabéns, Jaime, da Interfogos, parabéns, guri. Com banho de água fria, o café, a mar e dentro do seu carro, aliás. É o seu momento, a boa não, é no frente. Ela tocou o guegueiro, tô na queda livre, abriu a cancela. Minha moça, senhora. Luiz Carlos Goiá. Os paramétricos concorreriam. Meu Deus. Meu Deus do céu. Eu tenho que fazer um desabafo aqui, viu? A mesma importância que um jogador de futebol tem na vida de qualquer cronista esportivo, o peão tem mais importância ainda na minha vida. E quando eu vejo uma cena dessa aqui, eu não me confundo. Ah, Luiz Carlos Goiá. A minha mulher me disse, César, par na larga do rodeio. Eu disse, pra ela, não largo não. Ela me disse, quando você vier, que eu fico com uma grande preocupação. Eu disse, pra ela, não se preocupe não. O seu nome vai ficar gravado no meu coração. Quando terminar a festa de Itaberaí, eu vou ser o seu garanhã. Muito carinho, muito carinho, muita emoção, muita sensibilidade. Eu vou precisar desse chão sagrado Itaberaí. Depois de um destino de mundo da categoria do grande Luiz Carlos Goiano, com toda a sua equipe, Juvinho, Cabral. Eu queria comentar a todos vocês, com muito respeito e dizer um carinho. E a vontade de poder trabalhar em Itaberaí. Parabéns à comissora organizadora, parabéns a vocês que estão nessa noite. Ao público desarriba, caras, camarotes. Enfim, o público presente que se faz nessa noite especial. Eu acompanho o Flamengo parecido. Tá jovem parecido. Meus companheiros, salva-vidas. Bom trabalho pra vocês. O Flamengo parecido. Obrigada de Silvão. Boiada pesada, disparada. Israel, Cid Júnior, representa Itaberaí. Portão da Mota União, portão da Mota União. Ronda, a minha direita, pra cima do Flamengo. César, para lá. Boiada noite, caí no som. Te lembrar é o que o Flamengo vai. Boiada, aperta, aperta a máquina. Não dá voz, não dá voz, não dá voz. Segurando o Boiada, não é. Disparada na Silvânia. Ele sabe dar responsável, ele vai abrir. Quando enfriou a ponteira, explodiu a estima. Levanta a mulher, GSM. Foi tudo embora. É, tudo é disparado. Pula a estima, se for, parou. Vai parando, vai parando. Já vai, 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 vai. Essa mudou de novo, meu amor. César, meu amor. Pai do céu, maus, o touro venenoso. Já tentou um chão de cadeiraí. A torcida é toda tua, meu camarada. A torcida é toda tua. Mão da brincuara. Arrasa, determinação. E engenho. Entusiasmo e muita concentração. Muita expectativa. Um, touro peixado. Marga a bola. Pula a bola. Pula a ponta na mão dele. Aperta, aperta, vai descendo nele. Meu Deus do céu. Essa cruz. Moçada é a mutação. Tô, tá, malas é assim. Malagina. Isso é incrível! O clima que é gostoso. Quando o Malacai da WD. Benjamin Alves Rosa Voltando a motoria de casa. Zé Xaro Paraná Santa Feira era a presão da máquina. Zé Xaro Zé Paraná Zé Xaro Zé Xaro Zé Xaro Zé Veira Sentiu a presão da máquina. Da pressão do calcão do paciente. Pula a picada, você para ele, para ele, para ele, levanta a pula, ela traz o braço, grita para ele, vai parando, vai parando, vai parando, vai parando, vai parando, vai parando, chegou o momento, apertou uma corda, trouxe em cima, apertou de novo, o momento, 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 Me acordei, ponta na minha esquerda, segura a onda No favor da ponta, a boca de porteiro Vai do marco, vai do marco contra o Real Aperta o gol Pra cima do gol Agora, agora é a hora Vai abrir, abriu, abriu a porteira Já fechou lá, banqueiro Explosão demais A mão vira, a mão vira Aperta deita, lutada e floreou Agora vai cima, mais uma puxada Vai fora do Real Vai numa parada, Itaberaí Mais uma parada, Itaberaí Matagranda, WD Colocando na sua funil Ai, rodou Debrou a paleta de novo E de cobrar, só peço as pernas Aí Todas as preparações Tudo aquilo que foi feito A batalha que foi Progrindo essa festa A última da noite de quinta-feira Tiago da Silva Colocou muito louco, muito louco Na WD de Silvânia Banhada do Wesley Dispara na minha direita Abriu a porteira Explodiu o boi Olha pro Dungado Na América Mordê trouxe de novo A pessoa de Mordê Mordê, 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 Mordê 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 Para mais um dia na vida Eu deixasse ela triste mais uma vez Ela já estaria cansada Mas feliz da vida Eu estou mais uma vez E estamos Junto com todos vocês Aqui na terra maravilhosa Na cidade de Itaã Dizem que o grande amor Eu tenho preço Eu acredito O meu casamento foi bom Foi gostoso Mas isso foi só no começo Daí apareceu minha sogra A casa escravada E eu vou tudo nos abenço Na dentro da minha unha E quem diz Meu querido Chore por muito tempo Com o coração do partido Mas graças a Deus A torneia já passou Toma aqui A procura de uma prova A bandeira A bandeira Que faz parte Desse evento tão lindo A bandeira Que vai ser encurada Que vai ser livre É o profundo Nesse momento A bandeira Que representa o povo Aqui de Itamerari É o profundo A bandeira De Itamerari Na pista A bandeira De Itamerari No roteio Partiu Chegando Com o Felipe O que não vai A bandeira Do estado De Goiás A torneia Volando A bandeira Do estado De Goiás Chegando A bandeira Trimulando Nesta noite A bandeira De Itamerari Não é O Florido Júlio A torneia O som De Goiás Com as qualidades Totais Do evento O trabalho E a casal O Brasil Descobento E o Jorge A tarde De O guarda Bruta Pesada Representando Esta Espanhada Esse futuro Lasta Todo o Brasil Sejam bem-vindos Menino Sejam bem-vindos Todos Em busca de uma moça A zero quilômetro Uma prevenção De qualidade Pro roninho De Itamerari E hoje Vários cantos E vários estados Reindo-se E do sucesso De seus familiares Mostrando Tudo que tem valor Mostrando Mostrando A sua categoria Toda a sua capacidade Em cima de todos E todos Estados O emprego E a dedicação De vocês Posto Para vocês Líder Para vocês Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Mariene Mariene Lopes Noara Silva 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 Muito bem escolhida Muito bem classificada Pela condição de rezadora Muito bem representada A beleza da mulher De Itamerari E neste momento Temos a honra De trazer ao centro da pista A rainha da festa Do ano de 2012 Bruna Moraes Estabela Bruna 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 Noara e Mariene A corte da festa Do pião De Itamerari Obrigado pela simpatia Pelo sorriso Para vocês Só faltou Matar o braço Da voz ali Enquanto ela Vai comentando Os demais profissionais Neste momento Chegou a reflexão Em nossas vidas Segundo os competidores E que todos nós Paramos Para poder agradecer Para poder lembrar De uma forma Bem especial Quem tem que cuidar de nós Nesta corrida Do dia a dia Nesta batalha Que a gente passa Seja em busca De algo Seja Estando ao lado De nossas famílias De nossos familiares De nossos irmãos De nossos companheiros Estão sempre Prontos Para receber Uma energia Muito positiva E sempre tem Cuidado desses Cavaleiros E sempre Abençoado A cada um deles E de uma forma Bem especial Nesta noite Aqui em Itaberaí Nós juntos De ti Senhora Levamos todas As nossas Valdades Todos os nossos Pedidos E desejos Para que a senhora Possa se fazer presente Mais uma vez Na vida De cada um deles Cuidando não só Dos profissionais Que aqui vão trabalhar Mas daqueles Que já trabalharam E já estão Seguindo viagem Para seus lares Abençoe também Mãe Os animais Viéis Companheiros Desse esporte Bruto Do rodeio brasileiro Com a sensibilidade Em nossos corações Que essa festa Possa Trazer Surpresas positivas Para essa comissão Organizadora Excepcionais Que ver momentos Felizes Momentos alegres Momentos de Confraternização De nossa vida Uma boa sorte Meninos cavaleiros Para todos vocês Que vocês Possam trabalhar Serenos e tranquilos Sob o longo De seus coros Em mais uma noite De rodeio Obrigado a comissão Organizadora Mais uma vez Obrigado Princesas Obrigado rainha Que vocês Continuem Abrilhantando Dando essa beleza Necessária E tão bela A esse evento Pode puxar cima Puxar cima Meu companheiro Franco Bibi Levanta ao fundo Dos brestes Para sovar A quarta americana A embusca Do tomo Para em busca Dos oito segundos Os carbois Se prepararem Meninos também Podem deixar Fila Podem deixar Arena Do rodeio Comissão organizadora Nosso carinho Nosso conhecimento Mais uma vez Uma boa sorte E um bom trabalho Para vocês Senhores trofeiros Nossos juízes Que festam E um bom trabalho Grande Professor A partir desse momento Nós anunciamos Na segunda noite De montarias Vai começar Com vocês O cara que tem bala Na agulha César Paraná Obrigado a todos Os grandes profissionais A propriedade As arquibancadas Sai do fundão Pessoal dos cabalotes Vamos escrevendo História Nesse chão Que diz Itagraim É nesse chão Que diz Itagraim Conheça a ser escrita Na voz de Elbarama Seu da máquina Vai abrir Começou a abrir O ator Ele já era Que a barra Já foi a correnta Mas ele explodiu Outra vez Deu uma paleta Voltou Trouxe o braço Aperta 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 E palmas Uma salva E palmas Para o competidor Quem está bem Ele representa Estado do Tocantins Tirado de Gurupi Camino Aramões De Gurupi Alô Lídia Alô família Gostava pra vocês Meus irmãos É banheiro Dada do dedo É disparada Vem do rio Vem do rio Agrupêcoora Nunes Agrupêcoora Nunes Você E eu Do que eu gosto Casal? O que eu gosto? O que eu gosto? Eu no ar Uma loira Gelata Só se for gelata Vai na balada Danilo Você Você Pra cima Do Boa Sentiu A pressão dele Abriu Abriu A porteira Agora Pra frente Abriu A porteira Trabalhou Olha só Que O que eu gosto? 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 É você que vai Meu cavaleiro Danilo Alves Vai com fé Vai com fé Vai com fé Just take those old records off the shelf This is the show for the Se или Nodal of the Se или Nodal The Prophet said the dad's on the right to the side of the Se или Nodal It's over to the Se или Nodal The Se или Nodal Thesevata do Se или Nodal is labeled as a visa This is the Mystery'sère This is the Ditto Horrity Here's the show Márcia Almeida de Mozarnândia Ele somou, ele vem com o torno 171 Ele somou 76, ontem ele parou no boi 76.5, ontem ele parou no boi A punhada do Wesley disparada 171 com o trago de Márcia Almeida Pra cima do gol Ainda não, encerrou o chapéu Pima e abri a cancela, atiriu lá de cima Já chegou na cabeça, na gás, não, olha o boi Que coisa linda, meu Deus do céu, tá lutando É mal olhado Muita tensão nessa hora A responsabilidade dele é muito grande Ele vem pra trabalhar 84 e 25 Pra trás do livro, abri o mal olhado A cabeça do outro Agora e que só de novo O meu Deus do céu é ali O meu Deus do céu é ali César em Paraná Abril, abril, abri o após-tele-estradeiro Você, GFM, Boi, oriente Deixa a tua cabeça, trabalha, e tem ovo A cabeça do céu é ali Trabalhou gostoso, doce, vai por isso, não foi Vai marcando o tempo O saropota, aplaude ele O meu Deus do céu é ali César em Paraná Eis o joelhinho novo Bom dia, César em Paraná Bom dia, dezembro Bom dia, dezembro Boa noite E o senhoras e senhores dos camarotes Boa noite Ele, César em Paraná Trabalhar ao seu lado Em motivo de muita empolgação Substituí-lo nessa noite Ao nosso grande desafio Mas quando lembro que nós não somos Combovertes e sim Grandes amigos Fico mais à vontade Pra essa tarefa Boa noite, meu grande parceiro Rogério Magalhães E os nossos aluncentes, meu irmão É, meu amigo Luiz Carlos A gente manda pra fora Na tua mão, o tomo GPT É do Polimão Mineiro Animal que come com o olho do Tarongou Cheio no Açú E Araçú abriu a ponteira Começou a tua disputa Só você e ele Aproveita o boi É GPT do Polimão Perfeito trabalho do menino É, meu amigo Luiz Carlos É, meu amigo Luiz Carlos Mas foi perda Nunes abriu a ponteira A equipe do Nunes Começou a tua disputa Em você, irmão E aproveita a gurisão E o duplo da clama E merece palmas E o menino É, meu amigo Luiz Carlos 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 Automóveis No currículo desse São Paulino É, Paulista Torcedor do São Paulo Antônio Maredos Alô, Johnny Paneci Maquê Abraço É, meu amigo Luiz Carlos É, meu amigo Luiz Carlos É, meu amigo Luiz Carlos Aí, preparando o Cancela Pitstop e acessórios E estivemos em Silvana Quase um parecido evento Descendo de novo A Cancela abriu e começou Não faça uma corda não Jovelo no boi É, que é isso, minha rosa A minha Cancela abriu e começou pra você Aí, gurisão Ajeita no prodígio É, Tiago na Silva De matriz É, seu popular Luiz Carlos Goiano Você É, só você É, meu amigo É, meu amigo De colô Goiano De lá, com a paz Ajeita nele É, diamante Negro Rudupio Na tua mão E caixa nele É, teu um boi Tenta O pé Nome do menino Sai fora Dali Odeio 10.000 Doces Com Luiz Carlos Goiano É, como Diamante Negro O todo é Paragaio É Paragaio É Paragaio Rudupio Na contra Nome É Paragaio Palma E o Luiz Carlos Goiano É Paragaio No disparo Valem o agrador Produtos Regno Pecuários É primor E a superdefeita E o das pedras Decolou E já saiu Na contra A mão Foi tudo E toda Já tá tudo Preparado Uma diferença De 92 pontos E meio Para mim A primeira Canção E começou Foi disputa Júlio E aí Guri É Coro Valdiflex É do Fulibão Vire Sai Porém Luiz Carlos Goiano De trance Do Fulibão E mais É o dedo De Diego André Ajeitando Ele Luiz Tem que ir Para mim E mais Carmos Goian Cadê o grito Do povo Gritando Aí E mais Carmos Goian Esse lado esquerdo aqui, quem é que vai ficar até de madrugada contigo bem? Pala lá nessa noite! É nós, a vela dos camarotes, nossas tribunas. Boa noite, moçada dos camarotes! Uma boa noite, muito importante para todos nós. Várias cidades mandaram aqui pessoas maravilhosas, muitas boas energias, para mais uma vez, diferenciarmos todas as emoções que o Rodeu de Itabelari nos proporciona. Hoje para nós, uma noite de recebermos os visitantes, mas em especial, essa galera de Itabelari que mostra a sua paixão pelo rodeio, uma festa que às vezes algumas pessoas pensaram que não aconteceria. Eis que chega o Rodeu Show nessa grandiosidade da nada. Nós temos muitas atrações aqui na Arena Praia Salve, e assim que terminarmos as atrações aqui dentro, passamos para o palco principal e aí vem Chico, vem Paraná, amanhã é dominão e nós vamos embalar isso aqui até o sol ganhar. Em nome da nossa comissão, da Lundi Sancho e da João Parecido Eventos, tenham todos uma boa noite de festa! E me sembra, blá, 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 bicho pega de novo, é só! Quero convidar na pista do Top São Eventos, meu parceiro e produtor, geral, esta pista! Juiz do rodeio, quero convidar um ex-combatente, convido na Arena o moço de Ipola, resíduo americano do Brasil, Manoel Floreno, nosso juiz do rodeio! Apareada! O Rodeu de Itabelaí segue os moldes dos grandes rodeiros do país, ou seja, três noites de disputa, encerra-se hoje o Rodeu do ano de 2012. E a equipe de Salva-Vidas, Branco, Bili e Bili Ganchos, nossos Salva-Vidas! E ao convidar do Salva-Vidas, quero pedir um pouquinho da atenção, senhores, a figura do Salva-Vidas, minha gente, às vezes é muito mal interpretada, é confundida como humorista, aqui dentro da Arena, cada um com a sua religiosidade, cada um com seus credos e crenças, mas dentro da Arena, não só para os competidores, mas para todos os profissionais que aqui trabalham, o Salva-Vidas, Salva-Vidas, eles são os nossos donjos da guarda. Infelizmente, as pessoas não entendem a função tão grande que esses dois guerreiros exercem aqui dentro. Para que vocês tenham a ideia e passem a dar mais valor ao Salva-Vidas, imaginem vocês que um peão passasse um pouco durante oito segundos. Multiplica-se oito segundos nesses trinta, é o risco que corre o nosso Salva-Vidas. Ação e final! Levando o trabalho! O Salva-Vidas, o Moço de Itabelaí, quero convidar, em décimo primeiro lugar de notas, setenta e seis pontos e meio, banhando que representa a Moza Irlândia, o touro é para a raio da semifinal do Florival, Rosimão Meida na semifinal. Em décimo lugar de notas, setenta e oito pontos e vinte e cinco, ele que representa a terceira de freitas na Bahia, o touro é ardido da WD na semifinal, Adenilson Teixeira, décimo lugar de notas. Em novo lugar de notas, setenta e oito pontos e meio, ele é goiano que representa Itaguari, o touro é malas, o touro é pai do mato para ele, representa Itaú Sul, Inícius Carvales, oitavo de notas. Em sétimo lugar de notas, cento e vinte e seis pontos e meio, goiano de uma trinção, vai no sufoco do Florival, é semifinal para Tiago Silva, em sétimo lugar de notas. Em sexto lugar, quero convidar, goiano que representa a Jaraguá, vai no Alquimia da WD, cento e trinta e cinco pontos e setenta e cinco, Reinaldo Brás, sexto lugar de notas. Em quinto lugar de notas, cento e cinquenta e oito pontos acumulados, atravessa uma fase incrível, o touro da semifinal é queda livre do Florival, estou falando de Pedro Eguique, goiano de Guapó, é quinto lugar de notas. Reinaldo Brás, em quinto lugar, em quinto lugar, ele representa a Bagualto e a Bom Goiano, e acumula até o momento, cento e cinquenta e oito pontos e setenta e cinco, o touro é fuzileiro da semifinal para ele, Ivaldo Pereira do Bagualto, quarto de notas. Reinaldo Brás, em quinto lugar de notas, ele representa a Leopoldo de Bulhões aqui em Goiás, acumulou até o momento, cento e cinquenta e nove pontos e setenta e cinco, o arenol da semifinal é prestígio, da grande boiada WD de Silvânia, estou falando de Eurípides Fernandes Gomes, o goce em terceiro de notas. Em segundo lugar de notas, representa a Moça-Flândia, e acumula até o momento, cento e sessenta e três pontos, o touro da semifinal é farrista do disparada, quero convidar o Osney de Almeida, segundo, Tônio Barreto, primeiro lugar de notas. Senhoras e senhores, os conjuntos de regras que regem este esporte não são definidos em uma mesa ou grãs. Senhoras e senhores, entramos neste momento na parte mais importante, na minha concepção, de qualquer grande evento. e neste momento, ao invocar a Santíssima Trinade, eu peço a Deus que mande São Miguel Arcanjo e seu exército de guerreiros, que conduza até o centro dessa arena o Espírito Santo de Deus e que Ele tome posse de mim, para que eu possa usar este microfone e edificar a tua igreja. O Espírito Santo de Rousa mais uma vez, nos soltamos na presença de Deus, mais uma vez nos curvamos diante do Pai e reconhecemos a tua grandiosidade, o único detentor de toda honra, de toda glória e de todo poder. São cinco anos fazendo parte desse evento. A última vez que estivemos aqui foi em 2009. Ano passado, infelizmente, não tivemos a festa. E no ano passado, nós começamos a nossa temporada com uma campanha. Uma campanha muito séria. Infelizmente, como não tivemos o evento aqui, não foi possível passar aqui e continuar aqui também essa missão. Nós estamos fazendo uma campanha nos rodeios e ela tem um nome simples, resgatando os cristãos. Algumas pessoas fraquejadas diante das dificuldades do mundo querem se esconder dos seus problemas quando seriam bem mais fácil encará-los. Algumas pessoas buscam motivos para se afastarem das igrejas. Algumas pessoas buscam motivos para se distanciarem das suas famílias. Algumas pessoas fecham os olhos para as coisas horríveis que acontecem. Saiba, se você nunca fez um sacrifício para a tua família, Deus fez o maior dos sacrifícios para que você estivesse aqui hoje. Ele deu a vida no teu filho pregado em uma cruz em troca dos seus pecados. Você quer saber o quanto Deus te ama? Olhe para Deus em você. Veja quanta inveja, quanto rancor, quanta mágoa. Veja quando você já se preocupou com uma vila do vizinho e mesmo assim Deus te ama. Se você acredita mesmo na palavra de Deus, senhoras e senhores, quero que vocês recebam dentro dessa arena um instrumento de paz, de pacificação e de união entre os povos. aplaudam a Bíblia Sagrada. Eu tenho certeza que nessas arquibancadas, talvez aqui dentro da arena, talvez há nos camarotes, algumas pessoas venham buscar imediatamente a Deus. Mas os problemas, a correria, os afastam do Pai. É simples saber se nós estamos com a nossa fibra espiritual abalada. Lança o Pai Nosso antes de dormir. Se você começar a rezar o Pai Nosso, e você perceber que você ligou, pega o celular hoje, estenda as suas mãos, e juntos com o Padre Marcelo Gosse. Vamos cantar e pesar juntos, o Pai Nosso. Eu quero ver você, braços erguidos, vai! Força! O Pai Nosso antes de dormir. O Pai Nosso antes de dormir. Meu Pai! O Pai Nosso antes de dormir. 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 O Pai Nosso antes. O Pai Nosso antes de dormir. O Pai Nosso antes de dormir. Este Este momento mostra o que é a mais criativa empresa de Buenos Aires no Brasil. E nesse momento nós vamos apresentar para vocês essa trilha musical, mas eu quero pedir. Como nesse momento o microfone do locutor é desligado Porque só acompanha os jogos agora algumas músicas Eu não vou poder, nos meus momentos de população Pedir palmas e gritos a vocês Mas quando houver o sincronismo dos jogos com a música Por favor, tira do peito esse grito que você tem aí Tira do peito todo esse amor que você tem pelo rodeio E lembre-se, algumas pessoas não acreditavam Que essa festa fosse acontecer Isso aconteceu porque você merece Com vocês, em nome de toda a nossa comissão E da São Parecido Efectos Abrir o musical do Itameraí Rodeio São 2.0 e doce São Parecido Efectos Amorimada 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Dizia que o maior índice de mulheres virgens do estado de Goiás Se encontra aqui em Itália Dizem que o maior número de mulheres virgens moram aqui em Itália Eu estou em dúvida E por isso eu vou tentar descobrir se realmente essa matéria é verdade ou é mentira Pessoal da minha frente, as virgens Cadê o grito das virgens da minha frente? Cadê o grito das virgens do meu lado esquerdo? Viva do gol! Viva do gol! Abre do gol! Abriu é agora! Agora trabalha, aperta, aperta oio boi! Vence, vence, vence rodo! Viva do gol, não contrara trabalha, está mudando, tá legal! Vai parando no boi! Viva do gol! Música Vai, 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 vai! Foi um passo para a cura! Você já viu que é um passo para dar um pouco mais fácil! Tirando a final! Abril, a porta era tão grande, e aí, explodiu o boi! É o Porto Aqueci! Vou embora! Vai na bala, vai na bala, sente a pressão, vai abrir agora! Abril, vai na bala, abril, a porta era tão grande! Explodiu o boi! Vai na bala, 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 vai na bala... Vai descendo na bola! Vai vencendo na voz de Montaigne, cima do irmãoz! Um aplauso! Beleza! Boa toalha! Boa toalha! Chegou no pé do Eito! Parabéns! Ser campeão da festa, só 122.50! 4 ou 4? Recomendo o vice-pereão, competidor Pedro Henrique! Vamos aplaudir o Pedro Henrique! Reavindo mais de uma categoria perreira! Parabéns, Fernando! Com todos 326 pontos, representando a cidade de Barro Alto, estando em Goiás! Ivaldo Pereira, o campeão do rodeio! Campeão! Vencedor! Parabéns, Ivaldo! Parabéns, Ivaldo! Parabéns, Ivaldo! Parabéns, Ivaldo! Parabéns, Ivaldo! Parabéns, Ivaldo! Trava! Isso é a equipação perfumina, estou ligado, equipação perfumina. Contido, modelo, lando. E o maior equipamento que vai ser entregue é o Tônio Barreto. A primeira, o que vem? Para o equipamento que vai ser entregue é o Tônio Barreto. Para o equipamento que vai ser entregue, dinheiro não presta, para o atraso. Para o atraso da coleção do pesador. Trabalho muito feito, muito bem executado e nossa confiança aqui nesta festa se vai entrar em casa. A segunda, o secretário de ouvinte. Faz chover, Senhor Jesus, Dá mais chuva neste lugar. Com teu rio, Senhor Jesus, Que luta por meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, Não há chuva neste lugar. Com teu rio, Senhor Jesus, E o mundo da roça, O meu coração. Assino na coça, Você me acurada, Como terra seca, Precisa da chuva, Meu coração, Tenho sede.